economia descomplicada. Com a editora adjunta de economia de o tempo Cíntia Oliveira, tudo bem Cíntia? Oi Adriana, oi ouvintes. Ô Cíntia, a gente falou sobre a guerra do ponto de vista político, mas agora a gente tem as repercussões econômicas e a gente sabe que o Oriente Médio, né? A questão do petróleo influencia diretamente no preço da gasolina, dos combustíveis pelo mundo. Como que pode influenciar aqui no Brasil? Pois é, primeiro a gente tem que lembrar que diferentemente da guerra entre Rússia e Ucrânia, que havia aquele impacto direto, porque a Rússia é uma grande produtora de petróleo, uma grande produtora de fertilizantes, de um monte de produtos, a Ucrânia é grande produtora de trigo, naquele momento a gente já via, a gente conseguia enxergar os impactos, né? Agora, o que que acontece? Israel e Palestina, né? Não são grandes produtores, não são produtores significantes de coisas que a gente compra, mas o que que acontece? O que acontece ali pode impactar o Oriente Médio como um todo, tudo vai depender pra que lado vai essa guerra. Se a guerra estiver concentrada somente entre israelenses e palestinos, possivelmente o nosso bolso não vai ficar tão afetado, que vai ter no máximo especulação sobre preço de petróleo, como aconteceu ontem, teve um aumento de 4% no valor do barril, mas assim, isso tem mais a ver com especulação do que com uma mudança mesmo na produção. E aí, o que que os especialistas dizem que a gente tem que ficar de olho é no Irã, porque o Irã é um grande produtor de petróleo e ele está de alguma forma ali metido nessa história, porque todo mundo sabe que o Irã financia o Hamas. Então, se todo mundo para de comprar petróleo do do Irã e o Irã já vinha ampliando sua produção de petróleo, aí isso pode baquear o preço. Só que assim, o Irã oficialmente disse, eu não tenho nada com isso. Oficialmente ele fala que não participou dos ataques promovidos pelo Hamas. E os Estados Unidos, que poderiam ir lá meter o dedo e falar assim, eu sei que o Irã fez alguma coisa, os Estados Unidos disseram, olha, não temos provas de que o Irã sabia o que ia acontecer. Então, como o mundo inteiro fala, olha, a gente não sabe de nada, a gente acha que o Irã não está metido. Então, de alguma forma, isso por enquanto não interfere ali na produção de petróleo. E agora a gente tem que lembrar que tudo depende de como a OPEP, que é a organização dos países produtores, como que ela enxerga isso, se aproveita disso, né? E então vai depender de cenas dos próximos capítulos, mas por enquanto a Petrobras diz que essa pode ser mais um evento de volatividade, mas nada muito permanente, nada que vá atrapalhar a política de preços da Petrobras. É, mas a gente precisa ficar de olho, porque foi justamente o que conversou agora há pouco com a gente, o sociólogo, o professor do IBIMEC aqui em Belo Horizonte, o Lucas Azambuja, que essa, esse conflito pode respingar, né? Em outras regiões ali próximas a Israel e a Palestina e aí é o grande perigo, né? Exatamente, se outras nações entram dentro nessa briga, é que o bicho pode pegar, né? Então, assim, nós temos o Líbano ali ao norte de Israel, né? A gente tem a Arábia Saudita que vinha se aproximando, eh, economicamente de Israel, eh, tudo depende como esses países, o Egito, os países vizinhos vão lidar com a situação. Mas o que a gente tem visto é que nenhum desses países, eh, de forma diplomática, se colocou a favor do Hamas. São países que defendem a causa palestina, mas defender a causa palestina não significa passar pano para o Hamas, né? São coisas diferentes. Ah, o povo palestino é um, ah, a gente enxerga, ah, todo mundo enxerga eles como grande compaixão, com solidariedade, mas quando se trata de Hamas, aí é mais complicado e a gente vê que oficialmente, de forma diplomática, né? De forma oficial, os países não querem se mostrar aliados do Hamas, né? Até o resbolar parece que, que não se... Tá querendo dar uma descolada ali, né? É, até o resbolar deu, que é, que é uma milícia no, no Líbano, deu, não, não, não abraçou completamente, né? É, está ali, está ali, está ali se mostrando parceiro do Hamas, mas não, não abraçou completamente, falando assim, não, tamo junto, nós vamos fazer juntos aqui. Então, eu acho que, é, possivelmente, neste momento, o preço do petróleo não deve ter um abalo tão grande. Ah, e se tiver, acho que a Petrobras consegue frear essa, esse preço alto do barril. Aí, agora, são cenas dos próximos capítulos, que nós passamos dois mil e vinte e dois e dois mil e vinte e três, falando tanto sobre os efeitos, ah, de uma guerra que não tem chance de terminar em breve, como na Ucrânia, né? Então, vamos ver, são cenas dos próximos capítulos. Muito bem, Cíntia, obrigada, viu? Obrigada, Adriana, obrigada, Luciana, até próxima.